Oiê, tudo bem com vocês pessoal? Mais uma vez trazendo um videozinho pra você, tudo sobre depilação à LED comigo, Dani Cacheta. Já ativa as notificações, deixa seu like e manda esse vídeo pra aquela sua amiga que tá pensando em engravidar e não sabe o que fazer. Não, eu não estou grávida, mas eu quis trazer isso pra você e deixei esse título. Pra realmente chamar a sua atenção. Acho que eu derrubei o tripete, vai ser não. Devolveu ou não? Eu quis chamar a sua atenção porque estou grávida e estava fazendo depilação à LED. Tem algum problema? Não, mas nós vamos ter que parar de fazer o procedimento? Sim! Bora saber o porquê. Dani, eu descobri que estava grávida e estava na minha terceira sessão de depilação à LED. Isso pode causar algum problema pro feto? A resposta é não, de forma nenhuma. Primeiro porque nós não temos capacidade de atingir tecidos mais profundos. Nós estamos falando da pele, né? Onde o nosso bulbo capilar está inserido. Então nós não vamos conseguir atingir como, por exemplo, órgãos. Entendido? Se você estava aí na sua terceira sessão, por exemplo, e descobriu que estava grávida, a nossa conduta agora é encerrarmos esse procedimento. Por quê? Se não tem problema pro feto, por que eu tenho que encerrar o procedimento? Por que eu tenho que parar? Porque na gravidez, os hormônios têm uma alteração e isso faz com que haja uma produção maior de pelo. Então nós vamos ficar lutando contra o nosso organismo. E também a coloração da pele pode alterar. Então como eu não tenho uma pele com uma cor específica, talvez eu possa colocar fluências ali, que por eu achar que são certas, elas podem causar algum dano pra pele da mãe do bebê. Então o que que acontece? Vamos parar o nosso procedimento por um tempo. E depois disso nós começaremos de novo. Achou válido esse vídeo? Manda aí pras gravidinhas que você conhece. Ativa as notificações, deixa seu like que eu vou deixar aqui num próximo vídeo também. Falando um pouquinho mais sobre gravidez e depilação a LED. Tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.